Vamos para a história final? Vamos lá, que a gente é um favor. Cara, a história final vai dar o que falar também, porque ela é surpreendente, ela parece que está tomando um fim. E ela precisa de um desfecho depois ou não? Ela cria uma curiosidade para saber, vai entender. Não precisa de um desfecho. A Bárbara sempre tenta entender antes de ouvir a história. Eu fico nervosa e curiosa. Não, mas sabe o que é? O final é um soco na cara. Que tu, tipo, tu não quer nem saber o desfecho. Tu aplaude o desfecho. É tipo do cara de três mulheres com parâmetros. Isso, que a menina fez aquela proposta. Quer ver os filhos das mulheres que eu não sabia? Então agora eles vão ter que ver todos sempre juntos, né? Muito bom. Bom, lembrando que o nome do programa é O Que Fazer Depois do Sexo, tá? E ele entra até dentro daquela história que tu brincou antes. Paga e vai embora. É, do Paga e vai embora. O que que brincou, não entendi. Eu nunca brinquei sobre isso, eu realmente paguei. Não, não estou falando. Ai, meu Deus, agora eu fiquei pensando em falar. Vamos lá, história final. Que absurdo. Sou Evandro Gaúcho de Canoas e moro há 10 anos em Palotina, Paraná. 38 anos, solteiro, sem filhos e escuto vocês pelo Spotify nas cestas. Sim. Trabalho à noite como chefe de segurança em uma empresa. Eu até gostaria de pedir para disponibilizarem o quanto antes da sexta-feira. Tipo, até o meio-dia. Vamos, Bárbara. Seria perfeito. Pois eu conto os dias e as horas para escutar vocês. Eu vou fazer isso por ele. Ó, que legal. Ele conta os dias e as horas para escutar a gente. Tá. É porque ele trabalha à noite, como chefe de segurança, não consegue escutar. Sim, não consegue, não. Tá bizarro de bom e sem dúvidas. Eu vou dizer para vocês, assinando embaixo, o melhor programa da Atlântida. Eu certeza, gente. Aí botou aqui, ó. Tá, deixa eu contar a minha história. É sobre o que se faz depois do sexo, né? Sabe aquela frase que acho que foi o Leonardo, da dupla lenda, do Leonardo, quem disse numa entrevista da Xuxa, quando ela perguntou para ele o que ele fazia depois de transar e ele respondeu, eu pago e vou embora. Isso virou meme, compartilhamentos de grupos de WhatsApp, esse vídeo, dessa entrevista e foi muito bacana. E é sobre isso... Foi muito bacana. E é sobre isso que eu quero falar. Aconteceu em dezembro do ano passado, em Floripa, quando eu fui passar as férias com mais dois amigos e um apê que alugamos. E uma das noites, fomos em uma casa de entretenimento, se é que vocês me entendem. É, ele botou. Eu, os dois amigos e o filho do vizinho de porta, moradores do apê que fizemos amizade. Ou seja, alugaram um apartamento e tinham... Fizeram amizade com o vizinho. Com o vizinho que morava lá naquele apartamento, no apartamento da frente. Sim. Ele morava com o pai. Esse vizinho de que tinha uns 20 anos, ele nunca tinha ido numa casa dessas de entretenimento. Quando comentamos, ele se pilhou demais para ir junto. Ele só queria um convite. O moleque faria aniversário no dia seguinte. E eu e os meus amigos combinamos de pagar a noite dele. Incluindo uma menina. Cara, eu lembrei, só um parênteses, eu lembrei que tem um colega nosso que tem uma história assim, do ponto doc. Ah, tá, isso eu sei. Mas depois, enfim. Fica pra depois. Chegamos lá, tomamos um combo. O moleque já se encantou numa morena e perguntou, posso essa? E a gente, vai. E ele foi pro quarto. Ok. Nisso entra uma balzaquiana linda. Mas linda. Todos da casa piraram nela. Me antecipei, chamei, negociei e me fui. Ah, com ele. Fechou o negócio. Foi pro quarto. Ele foi com uma morena e esse foi com essa balzaquiana. Pensa num sexo que eu não esqueço até hoje. Uma mulher incrível e com um conteúdo intelectual incrível. Só um pouquinho. Sim, também batemos papo. Ele botou aqui. Sim, também batemos papo. Falamos de Sócrates. Sófocles. Sócatrês. Sócatrês. Apaixonei na balzaquia. Enfim, mas o que realmente não esqueço foi o que aconteceu na saída do quarto. O pós-sexo. De fato, o pós-sexo. Saiu eu e a balzaquia, descemos e na nossa mesa estavam meus amigos de risada com duas outras garotas. E o moleque com aquela cara de relax, pós ter tomado uma aula de chebada. De xereca. Ele botou chebada. Uma aula de chebada. De repente é um apelido que eles dão lá. Uma aula de chebada. Pós trepar com a morena que subiu e ensinou ele coisas que ele jamais imaginava. Até o Caldeense, ele surgiu ali. Ei, carrapá, tomou-lhe um chá. Chego eu com a balzaquia. Ele olha e com aquela cara de abobado, sorridente. E quando olha pra mim a balzaquia, do meu lado, levanta e grita. Mãe! Não! 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 É uma das melhores histórias. Ela só melhora, tá? Sim, meus senhores e senhoras. Eu comi a mãe do rapaz. Mas paguei. Pagou bem. O guri ameaçou fazer um fiasco e eu consegui conter. Meus amigos o acalmaram enquanto a mãe se arrumava. Enquanto a mãe se arrumava e eu pagava pelo feito. Deixei os amigos lá e saímos. Eu, a mãe e o moleque. E um McDonald's próximo. Conversar com a mãe do rapaz. Resumindo. Acalmaram os ânimos. Houve um entendimento entre eles. Lógico, comigo ministrando o diálogo. Feito um terapeuta familiar. E definiram a combinação. O cara que comeu a mãe tava lá. Imagina que ele tava com a menina prostituta lá. Comeu na maquilá de feliz. Respeita a mãe. Respeita a tua mãe. Sabe? É o legítimo filho da puta. É o legítimo filho da puta. E o guri de repente ia falar com ele assim. Tu comia a minha mãe. Respeita o padrasto. Aqui, ó. Resumindo. Acalmaram os ânimos. Houve um entendimento entre eles. Lógico, comigo ministrando o diálogo. Feito um terapeuta familiar. E definiram uma combinação de não deixar o pai saber. Parei, ela era casada? Não, é separada. Pô, aí ele fala aqui agora. Pois estavam separados há quatro anos. Tá. E a vida dela, quem regra é ela. Sim. Foi tensa, porém marcante. Agora, um resumo dos resumos. Meu Deus, tem mais. Meu Deus, para. Hoje, ela mora comigo, em Palotina. Não. E o moleque vai morar conosco pós-pandemia. Abraço a todos. E vida longa ao Ateli Rocha. Véi, o Alves, tem mais grava. Vocês têm noção, velho? A puta que pariu o menino. É tanta piada boa. Cara, vocês têm noção, velho. Calma, você não acha que ele deu uma reviravolta. Esse cara aqui, velho, o Evandro. Cara, ele é um baita cara. Tu é um baita cara, velho. Baita cara, sério. Tu é muito massa. Não é ator, tu é gaúcho, né, cabrô? É isso, gente. Ah, cara, que massa. Eu gostei dela, gostei do filho. Gostei ela também, gente. Cara, mas eu fico imaginando a situação. O guri lá tá relaxa e chega o cara com a mãe. Ele olha pro cara. É que é muita coisa, é a mãe vendo que o filho foi no poteiro. É o filho vendo que a mãe trabalha no poteiro. É o filho vendo que o amigo que ele acabou de fazer com o meu, a mãe dele. É muita coisa. É muita informação pro moleque. Pro moleque. Isso aconteceu em dezembro, então, sabe? Aí ele botou, no final foi demais. Resumo do resumo. Hoje ela mora comigo. E depois da pandemia, o moleque foi morar com a gente. Olha aí. Vocês conseguem conceber essa história? O que eu ia falar da história que tem aqui, é barulho pra lembrar. É que um amigo nosso foi. E daí ele chegou, ele foi pro entretenimento e o cartão não passou. E daí ao invés de ele chegar e pedir ajuda pros outros que estavam juntos, ele fez um TED. Uma TED pra uma galera pra gente tuta. Uma TED, cara. Pra quê? Pode ser boa. É muita tecnologia. É muito bom isso, cara. Me passa a tua conta. Isso. Vamos fazer uma transferência. Tá, não, mas para, gente. É outra história bizarra. Não, mas essa ali, cara, é bizarra. É bizarra de, no sentido bizarro de legal. E que legal que todo mundo, tá, foda-se, se aceitamos, né? Sim. O cara gostou da guria, era a mãe do filho, vamos morar junto, foda-se. Curtiu tanto que ele fala, cara. Porque conversaram, mas fizeram papo, menina intelectual. Papapá, papapá. E uma linda, chegou, parou o trânsito. Então ele curtiu todos os sentidos. E depois, quando ele conheceu ela, viu que ela tinha mais do que... Era mais do que linda, era uma linda que tinha conteúdo e ele se apaixonou. E ele não teve o preconceito de, sabe, me apaixonei, mas foda-se, é uma puta, eu não vou... Ah, e tem muito, né? Tem? Muito assim, tipo, ah, cara, eu vou andar na rua com a menina, aí tu vai lá num bar, os caras ficam olhando, não sei se já comeram ou sei o quê. Sim. Entendeu? O cara é muito de boa. Muito, muito de boa. E muito personalidade, foda-se. Muita! A mulher era trilegal. Eu acho que todo mundo, eu sempre comento isso, todo mundo tem uma história boa, uma história ruim pra contar. Todo mundo tem, entendeu? Cara, mas o que vale é o derrubar, é o a partir de agora, é o hoje. E a pior coisa é tu tá com alguém e ficar jogando a cara com as pessoas passadas. A hora que decidiu ficar junto, esquece, esquece. Não, mas pelo jeito que ele contou pra um programa de rádio rindo, eu acho que tá tudo certo, não tomara que esteja. E ela não tava nem traindo o pai do guri, né? Não tava. Era o trabalho dela, não tinha mais nada a ver. Tava separado, o comentário, tipo, da vida dela, cuida ela. Isso! Vamos combinar de não contar pro teu pai, pode ser, só pra ele não ficar chateado. Ele é um cara muito cabeça aberta, né? Muito bem resolvido, muito bem resolvido. Um beijão pra ele, porque ele é demais. E o legal é que o cara, 38 anos, já não é moleque, solteiro, né? Aquela coisa, tem um emprego bacana, né? Ele é chefe de segurança, então ele coordena uma galera lá numa empresa, lá no Paraná. Ele só não contou se a mulher, não é uma piada, mas ela largou a vida, assim. É, ó, já vira, vira uma inquérito. Eu acredito que sim. Eu acho que sim também. A criada se mudou, né, também, porque ela era de Floripa, pelo jeito. Hoje mora comigo e o moleque pós-pameminha vai morar com ela. Parabéns, gente. Parabéns. Semana que vem, então, hoje a gente vai falar sobre história de trago, né? Isso aí, trago e tudo. Se dificultou, se ajudou. Isso. Se deu treta com teu pai, com tua mãe. Histórias pós-trago. Isso aí, é o nome. Se tiver sexo, melhor. Melhor ainda. Semana que vem, a gente tá de volta. Beijo. Beijo, até. Na Atlântida. ATL Hot. Atlântida. Atlântida. Atlântida.